Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Gente, todo mundo aí tá sabendo que o Zezé andou fazendo aí um implante capilar no meio da careca lá em cima. Isso é coisa da égua velha que mandou ele pôr esse implante lá, que é uma coisa que ninguém nem via, só via quando ele abaixava a cabeça, né? E aí, gente, ele ficou em repouso, tudo, andou mostrando algumas coisas, mas ele próprio não mostrou, né? E hoje, gente, ele está em Osório, no Rio Grande do Sul, num evento de churrasco, onde tem carne tá o Zezé, né? É um louco por carne, né? Onde tem carne pode ser no fim do mundo que ele vai atrás, né? Gente, e Zezé saindo assim, né, gente? Todo mundo sabe que não tem anestesia pra esse implante aí, né? E que depois de feito, você tem que fazer um repouso, pelo menos uns três dias, é bom fazer. Mas Zezé não acompanhou isso, né, gente? E ele deu uma forte dor de cabeça, né? Uma fonte passou pra mim agora, vazado, né? Diz que o Zezé deu uma forte dor de cabeça aí, por conta, né, gente, extravagança, que ele foi viajar, né? Desse jeito. E até ontem à tarde, gente, ele não tava mostrando ele, né? Devido, seja, algum procedimento, alguma coisa assim, um inchaço, alguma coisa assim, ele não mostrava ele, ele mostrou os cachorros, tudo, mas ele mesmo não mostrou, né? Inclusive, gente, ele não era nem pra ter, né, saído, né? Não era nem pra ter ido pra São Paulo ontem, né, gente? Viajou daqui pra São Paulo, São Paulo foi pro Rio Grande do Sul, né, em Osório. Então, gente, fez muita, né, muita estripulia aí, né? E aí, gente, uma fonte vazada agora falou isso pra mim, mas aí, o que mais, assim, a gente fica pensando, né? A amante, eu acho que ela fica doidinha, né, pra ficar viúva logo, né? Que viúva, Glau? Se ela é empregada, trabalha pra ele, é verdade, né? Então, eu acho que ela fica doidinha aí pra poder, é, assim, herdar as coisas dele, né? Já que ela trabalha pra ele, é? Então, ela fica toda louquinha aí e ela ajuda também o Zezé nesse negócio aí de ser vaidoso. O Zezé não é vaidoso extremo assim, gente? Não é. Não é vaidoso assim. É, ele gosta de se vestir bem e tudo, mas quem faz tudo isso pra ele, quem fala as roupas, tudo isso, é ela. 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 Ela que faz a maquiagem nele. Ela que escolhe roupa pra ele. Ele tá vestindo até essas calças apertadas na perna que saiu agora, né, pros homens. Mas não é pra velho. O Zezé tá muito velho pra usar essa calça, né? E aí, ela tapou nele, querendo que ele seja novo. Agora, inventou de fazer implante no meio da cabeça do velho, né? Tampar aquele ninzinho que tem lá, né? Ela incomodou até com aquilo, viu? E eu tô pensando, né? Ó, que começa a encurvar, cair mais as pelancas do rosto, que vai chegando o tempo, gente, que nem as pessoas que fazem essas estéticas aí pra gente, não conseguem vencer a velhice. A velhice chegou e pronto, acabou. Não tem mais jeito, né? Aí você espicha daqui, espicha dali e aí vai ficando muito esquisito também, porque aí não tá normal, tá mexido, né? E aí eu quero ver na hora que o Zezé ficar aí, né, mais velhinha aí, o que ela vai fazer, né? Porque ela não vai conseguir botar ele tão novinho assim pra ela, né? E aí, gente, a separação aí que a sensitiva falou, hein? Já tá quase acontecendo? É, gente, vocês pensam bem, né? Se ela tá querendo assim que ele vira novinho à força, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Ele canta à noite e dorme de manhã cedo, ela não deixa, tem que malhar, tem que treinar, né? Então, gente, ela tá fazendo assim, ele sofre demais, né? Nas mãos dela, né? Então, e a traição, hein? Ela deixou o Zezé só pra pagar as contas, dar as coisas pra ela e o novinho pra ela usar, né? A coroona da testa enrugada aí de batedor de roupa, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.